O que foi a tua participação na novela da Globo, da Record, e fizeste o maior sucesso lá no Brasil? Olha, a Record foi a minha primeira novela no Brasil, fiz a Escrava-Mãe, que foi uma novela da época, na Record, e depois esta última, que foi agora na Globo, o outro lá do Paraíso, do Valsic Arrasco, a novela das 9, terminou agora, há pouco tempo, e foi um sucesso, foi um sucesso de audiências, e foi incrível trabalhar com todos aqueles atores, a Fernanda Montenegro, o Lima Duarte, a Marieta Severo, enfim. Já chegaste lá assim, em grande, né? Já cheguei em grande, já cheguei em grande, e é para continuar, se Deus quiser. E agora assim, qual a grande diferença que tu vê do público brasileiro para o público português? Olha, o público português é um bocadinho mais reservado, o público brasileiro é mais efusivo, assim, é bom, eu gosto disso, eu gosto dos dois, é um, sempre manifestaram um carinho muito grande, sempre foi, para mim, sempre foi, foi muito prazeroso sentir esse calor do público, tanto aqui como lá. E agora, as novidades que vai ter agora para 2019? Então, vou, estou agora, vim agora a Portugal gravar uma série, um seriado de época, do Joaquim Leitão, e depois vou voltar ao Brasil, e terão novidades, mas só vou conseguir, só vou poder falar disso um bocadinho mais à frente. Ok, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado.